Após seis meses sem chuva, hoje dia 10 de outubro, ela aqui no meu sítio está dando as graças, voltou, está gostoso, refrescou bastante, está um sol 36 graus, agora a chuva está caindo, olha que coisa gostosa, está aumentando, se eu não tivesse esse calço, eu ia tomar um banho na chuva agora, é a chuva dos umbuns, está engrossando, está engrossando, rapaz, é gostoso demais, é gostoso demais, botar a rede aqui, deitar, tomar aquele cafezinho, e o cheirinho de chuva, a água cai nessas folhas secas, exala, um perfume adocicado, é bom, saboroso, já tem uns cinco minutos de chuva, hein, desse jeito eu não vou nem molhar, barra da água, ia molhar, tomara que caísse mais uns cinco minutos assim, eu já estou juntando água ali, aqui ó, não para não, não para não, não para não, tá bom, tá muito bom, continua, continua, continua pessoal, tá gostosa, essa árvore aqui ó, com essa chuva agora, daqui uns três, quatro dias, ela vai estar toda florida de amarelo, é de jeito, bateu a chuva, ela logo floresce, ela é o IP7 cascas, as plantas agradecem, valeu, valeu, deixa eu ver ali como é que está nu, deixa eu ver se mais pelo menos cinco minutinhos aí, e aí já está bom né, como é que está ó, o tempo, valeu, muito água ó, e aí e aí e aí